Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E a Câmara dos Deputados em Brasília aprovou nesta terça-feira uma medida provisória que flexibiliza a contratação de empresas antes impedidas de participar de processos de licitação. Imagina só, empresas que estiverem com irregularidades e também que não forem idôneas, ou seja, a gente não sabe se a empresa é realmente confiável a prestar aquele serviço. Tudo isso a Câmara aprovou nesta terça-feira. Além disso, com essa medida provisória, os governos serão autorizados a fazer a compra de equipamentos usados para o combate à Covid-19, caso não haja outro fornecedor. E nesse caso, o fornecedor dará uma garantia, mas a gente sabe que na prática é muito complicado. A gente tem visto essa situação, inclusive aqui no Estado do Amazonas, que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde tem feito várias investigações, tanto nos contratos com dispensas de licitação e também nos próprios equipamentos. A gente sabe aí do esquema dos respiradores, dos ventiladores pulmonares, que foram comprados pelo governo do Estado do Amazonas e eram, inclusive, inadequados para o combate à Covid-19, foi o que afirmou o Conselho Regional de Medicina. Então, com essa medida, a gente espera que os governos tenham mais consciência, apesar dessa liberdade que pode facilitar ainda mais a prática da corrupção e do superfaturamento em vários equipamentos tão necessários nesse momento crítico que temos vivido. Eu sou o João Luiz Onetti, do Portal Norte de Notícias. Se você quer saber mais sobre essa notícia, é só ler a reportagem aqui abaixo.